Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista e engenheiro de dados E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a configurar o Google Sheets como fonte de dados dentro do Airbyte Então, bora pro vídeo Então galera, pra gente configurar aqui o nosso Google Sheets como fonte de dados no Airbyte É muito simples, a gente vai em Sources Beleza Nova fonte Vai procurar aqui o Sheets Google Sheets E aí a gente vai usar essa segunda autenticação aqui, tá? Essa Service Account Key Authentication Essa primeira é a autenticação que ela é, vamos dizer assim, semi-automática Ela é feita ali, principalmente com mais facilidade pela cloud do Airbyte Que quando você tá na cloud do Airbyte, você tem que logar com o e-mail Se você logou com o Gmail, ele meio que já identifica esse seu Gmail E já faz ali uma pré-configuração E isso também é um, de um certo modo, meio que te limita em algumas coisas Só que essa outra configuração, que é essa auto-autenticação que a gente vai fazer Ela permite que você, por exemplo, possa usar junto com o Terraform Ou com outro serviço, né? De infraestrutura como o código O que facilita em algumas situações, criação de recursos, automatização e etc Beleza, aqui tem um guia, um guiazinho básico, né? Como sempre tem esse guia aqui em toda fonte, em todo destino, né? De configuração do Airbyte É, infelizmente, também costuma ser incompleto, né? E eu vou mostrar aqui o porquê Então, o que a gente tem que fazer? Pra poder se conectar, fazer, criar essa fonte de dados aqui do Google Sheets dentro do Airbyte A gente precisa acessar a GCP da conta, né? Que você tem os arquivos que você quer fazer Essa ingestão, né? De dados Você vai criar um projeto, né? Criar um projeto, se você já não tiver, você pode criar um projeto novo Então, criar um projeto aqui chamado teste Esse projetinho teste aqui A gente vai entrar na parte que ele tá criando ainda ali Deixa ele acabar de criar Até porque eu tenho que selecionar um projeto aqui em cima Beleza, criou Vou escolher aqui o projeto teste E aí a gente vai entrar aqui na parte de APIs, né? Serviços, APIs A gente vai habilitar a API do Google Sheets, certo? Pra fazer essa comunicação Pesquisar aqui Aí a gente vai ativar essa API, beleza? Depois que você ativar a API A gente tem que criar uma conta de serviço Que é basicamente onde a gente vai vincular uma chave Essa chave possui credenciais E que são exatamente as credenciais que a gente vai passar aqui Pra poder autenticar, né? E essa criação dessa conexão, né? De fonte de dados que a gente tá fazendo Então a gente vai aqui fazer a conta de serviço Que eu falei pra vocês Pode ser também aí teste Não tem problema Quero aí continuar A questão do papel Eu vou botar proprietário Mas é aquela coisa Sempre muito cuidado com isso Se for um projeto em produção Somente coloque os papéis necessários, né? Pra poder tá utilizando E eu já vou concluir aqui Porque o resto é opcional E não tem necessidade Então A gente vai entrar aqui na nossa conta de serviço Vai criar a nossa chave Né? Aqui a chave pra poder autenticar Lembrando que essa chave aqui Crie em JSON E a gente vai abrir ela Pra poder ver as credenciais Tá? Então abrindo aqui a chave A gente pode observar Que ela possui aqui As credenciais Que a gente vai tá utilizando É... Não todas essas aqui, tá? Mas a maioria delas É... Type, Project ID Private Key Private Key Client Mail E acredito que o Token URI São esses que a gente vai usar aqui Desse documento aqui E aí vocês podem observar Que Aqui na documentação Ele não deixa muito claro isso, né? Ele explica aqui mais ou menos O que você precisa Mas ele não deixa assim tão claro Tudo, tudo, tudo O que você precisa Tá? Pra poder tá... Tá fazendo essa autenticação Eu já tenho aqui É... Vamos dizer assim Uma colinha, né? Do... Quais são as... Quais são as credenciais As chaves valores, né? Que a gente tem que substituir Com aquele documento JSON Que a gente fez download agora Lembrando também que Não esquece de fazer o download da chave Porque depois você não vai conseguir Vai ter que criar outra chave lá no Google E aí a gente vai substituindo aqui, ó Edit Projeto Private Key ID Aqui, ó No lugar Beleza Aqui a Private Key A Private Key Lembrando que Essas chaves todas você pode... Essa Private Key Você pode pegar Toda ela, tá? Menos a parte das aspas Que já tem as aspas aqui Então não precisa pegar tudo Aí vai substituir aqui também Ela é bem grandinha Vai pegar aqui o client email Vamos lá Tá lá no final grandão Client email Se faltar alguma coisa Vai dar erro, tá? Mas aí você pode ver o log E o log vai te ajudar A resolver Que Pode dar erro Pra você Beleza E aqui Beleza Passamos as credenciais E agora a gente precisa do link, né? Infelizmente Tem uma limitação Pelo menos na data Que eu tô gravando esse vídeo Existe uma limitação Do Airbyte Que ele não consegue Por exemplo Botar várias planilhas Não consigo botar vários documentos Vários Google Sheets Na mesma Na mesma fonte de dados Pra criar uma conexão E vamos dizer assim Pegar vários arquivos De uma vez, né? Mas A gente vai ver aqui Que a gente tem dois arquivos Por que tem dois arquivos E por que eu mostrei isso aqui pra vocês? Porque é o seguinte Arquivos que tem a extensão Né? XLSX CSV Ou qualquer outra extensão, né? Que esteja relacionada com Excel Né? Vamos dizer assim Não vai funcionar Ele precisa estar no formato Do Google Da planilha do Google Ou seja Ele precisa estar no formato Do Google Sheets Que é exatamente Esse formato Que não tem nada escrito na frente Então Quando você entra aqui Por exemplo No arquivo Você vai ver que tem aqui Né? O formato O formato de saída E a gente vai salvar Ó A gente salva como planilhas do Google E aí você já resolve o seu problema Tá? Então se você tiver arquivos aí CSV E Excel Né? Ou outro formato Você vai ter que Mudar Pro planilhas do Google Pra ele poder reconhecer E aí eu coloquei aqui O nome de teste 2 Vamos mudar um Um refresh aqui Aí ó Tá aí E aí a gente tem que Liberar o acesso Né? Vai aqui no compartilhamento Tira o restrito Coloca qualquer pessoa Que tem o link Leitura Não tem necessidade De ser outra coisa Até porque a gente Só vai fazer ingestão De dados De um Né? Vai transmitir dados De uma fonte Para um destino Coloque o link Tem os campos opcionais Aqui Esse tamanho de RowBatSize É exatamente Ele fala sobre É porque assim Como a gente tá conectando Numa API API Você não pode simplesmente Sair lendo tudo Milhões de linhas De uma vez Existem limitações E essas limitações Tem um 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 timeout Né? Tem um tempo ali Em que você Consegue rodar Por exemplo Sei lá É Aqui ele vai ler De 200 em 200 linhas Né? Então vamos dizer Que a limitação Fosse Sei lá Mil linhas Então se você colocasse Mil e uma linhas Para ser lido Aqui É Ele ia travar E aí ele não ia deixar Então ele tem uma quantidade Aí que É Toda Toda API Tem isso Tá? Tem um limite Ali de linhas De leitura Que Exatamente Para não sobrecarregar Né? E aqui É Para você converter Né? O formato Das colunas Né? Então você tem uma coluna Chamada ali MyName Agora ele tá dizendo Você vai mudar Ele vai mudar automaticamente Com o Snake Case Né? My underscore name Beleza? E aí a gente faz aqui O teste Né? A gente vai testar Para ver se Realmente a fonte Foi configurada De forma correta Pode acontecer de dar algum erro Ó Não deu erro Todas as conexões passaram Ele já automaticamente Chama, né? Para você criar uma conexão Se você tiver um destino Ele já vai criar essa conexão Como eu falei para vocês Essa questão de conexão Eu ainda vou mostrar para vocês Num vídeo Futuro Ou já mostrei Algum vídeo E eu tô achando Que não mostrei Mas eu acredito Que eu ainda Vá mostrar Como é que Funciona Né? A conexão Beleza? E aí Rapidinho Só para mostrar para vocês Ó Aqui no Airbyte Cloud Igual eu falei Tem um e-mail já Né? Que ele já vem Você já é obrigado Né? A colocar um e-mail Para você se autenticar No Na cloud do Airbyte E aí Só vou mostrar aqui Eu não vou fazer Nenhuma configuração Tá? E aí Tá vendo? Ele já tem Esse signinho Né? Então você vai Loga Faz as autenticações Meio que semi-automáticas Igual quando você Entra num No serviço Que Que ele tem Esse atalho Né? É um API Né? Você tá se conectando Ali com o API Do Google E já vai puxar tudo Você basicamente Vai ter que botar Os links Os links Não O link, né? Do Google Sheets Que você quer usar Aquela questão Dos campos opcionais E E é isso Tá? Basicamente é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Qualquer dúvida Pode me chamar E aí Eu vou deixar Também Na descrição Do vídeo Aquele caminho Né? É aqui Ó Vou deixar É que aqui Não vai dar mais Pra ver Mas Aqui ó Não, não Perdão É isso mesmo Todo aquele Aquele JSON Né? Aquele JSON Aqui ó Com as chaves E valores Completinho Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Pra ficar mais fácil Pra vocês Tá bom? É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até mais Valeu Não esquece de se inscrever No canal E curtir o vídeo Valeu Falou E curtir o vídeo